E agora quem está aqui ao meu lado já é a Milina Abreu, ela que vai trazer primeiro as notícias aí da metrópole. Milina, a gente começa, como sempre aqui, atualizando os dados de Covid, né, porque infelizmente é impressionante, todos os dias tem aumento. Todos os dias tem aumento sim, Viviane, a gente passa aqui os dados e daqui a pouco a gente faz uma observação em relação ao sistema do Ministério da Saúde, porque, olha, de acordo com os dados que estão ali na plataforma e são públicos, são 37.339 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Assim, o país soma 28.245.551 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 318 óbitos devido à doença, somando agora 644.604 mortes. No estado de São Paulo, 4.938.241 casos da doença desde o início da pandemia, com 163.183 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha, na nossa região nós temos um total de 487.893 casos confirmados. Campinas, até esta segunda-feira, a gente pode perceber que nós temos aí os mesmos dados da última semana, os dados de sexta-feira do dia 18, justamente porque nós não tivemos atualização dos dados que vêm de sexta até agora, devido ao sistema do Ministério da Saúde estar fora do ar, para que Campinas possa, então, fazer aí a soma dos dados na nossa cidade. Então, nós temos na cidade de Campinas, números subnotificados. Indaiatuba, 48.815 no total desde a última atualização. Sumaré, 36.535 casos da doença. Americana, 35.885. Hortolândia, 30.432. Santa Bárbara do Oeste, 29.649. Valinhos, 22.541. Paulínia, 21.855. Itatiba, 20.404. Vinhedo, 12.948. Na sequência, aparece Cosmópolis, com 10.703 casos. E agora, os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19, desde o início da pandemia, são Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Monte Mor, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Vamos falar agora dos óbitos na RMC, o total de 12.041 mortes até esta segunda-feira, lembrando que os números estão subnotificados também, porque no caso de Campinas, aparece zero óbitos. Então, isso não corresponde à realidade, que são os mesmos números do dia 18 de fevereiro. Sumaré, 1059, Americana, 938, Santa Bárbara do Oeste, 856 mortes, Indaiatuba, 837, Hortolândia, 796, Valinhos, 445, Itatiba, 346, Paulínia, 326 óbitos. Na sequência, Nova Odessa, com 242 óbitos, Vinhedo, 226, Monte Mor, 216, Jaguariúna, 200. E os municípios com menos de 200 mortes devido à Covid-19, aqui na região metropolitana de Campinas, são Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. E, Mirna, apesar de todos esses números aí, que quando a gente vê, assusta, né? Tem uma boa notícia, tá tendo aí queda nas internações relacionadas ao UTI. É, a gente que vem falando em mais de 80% de ocupação, uma boa notícia, porque Campinas, nesta segunda-feira, registrou 77,01% de ocupação em leitos destinados a síndromes respiratórias graves agudas. A gente tem 174 disponíveis na cidade, dos quais 134 estavam ocupados. Destes, 106 eram de pacientes adultos com Covid-19 e ainda 149 pacientes estão em leitos de enfermaria, o que dá aí um total de 40 leitos disponíveis nas redes pública e privada. E são divididos da seguinte forma, no SUS municipal nós temos 50 leitos disponíveis, 45 ocupados. No SUS estadual, 32 leitos disponíveis, todos ocupados. E aí a gente tem a rede particular, que tem essa mobilidade um pouco maior, com a disponibilização de 92 leitos, dos quais 57 estavam ocupados. Primeiro, a gente está aí falando de leitos, né, dessa queda no número de ocupação. E tem uma imagem que está circulando na internet desde ontem, de um paciente aí que ficou quantos dias internado e agora recebeu alta? Olha, foram 270 dias, nove meses internados no hospital da PUC Campinas. E ontem ele teve alta, porque ele ficou internado todo esse tempo por complicações pós-Covid lá no hospital. A equipe multiprofissional que acompanhou o paciente durante toda essa trajetória, nós estamos falando do Ronaldo José Medeiros, de 54 anos, realizou uma pequena homenagem de despedida a ele e agora ele segue com o tratamento em casa. E fica aqui nossa torcida para a Franca Recuperação, né, Viviane? Com certeza, a gente está aí torcendo para ele e para todos os pacientes de Covid aí ficarem bem, né? Falando em Covid, vacina, é o que tem ajudado muito nesse momento, né? É, e semana passada foi anunciada a semana E. Ela começou ontem em Campinas, numa ação em que agentes da Secretaria Municipal de Saúde e vão até as escolas para fazer a imunização dos estudantes, especialmente crianças e adolescentes. Olha, o objetivo é aumentar a cobertura vacinal, principalmente entre o público de 5 a 11 anos. Ontem o trabalho começou lá no Parque Osiel, desculpe, no Jardim Monte Cristo, na escola Osiel Alves Pereira e também no Jardim Vista Alegre. Hoje, a ação acontece lá no Jardim Atibaia e também no Nova Sousa, numa escola municipal de educação infantil e numa escola de educação fundamental. Mas o que é importante lembrar? Inclusive, as escolas, tanto as públicas, as municipais, quanto as estaduais, que fazem parte desse programa, fazem uma sensibilização com os pais. Porque como o pai não está na escola, ele deve assinar um termo de autorização para que a criança possa ser vacinada pelas equipes de saúde. Então, a escola já é avisada com antecipação, emite esse termo e a criança apresenta na hora da vacinação lá na escola. Ou seja, tem dificuldade de ir no centro de saúde, por conta de horário, trabalho de pai, uma série de coisas. Então, a equipe está fazendo aí essa autorização que deve ser entregue pela unidade escolar pelo menos um dia antes da vacinação. Ou seja, aí as equipes já vão sabendo quantas vacinas têm que ser disponibilizadas para essa equipe. E essa ação vai até sexta-feira em todo o estado de São Paulo. Acontece nos 645 municípios paulistas. E a gente acompanha você que tem o filho em escola pública ou particular. Veja se vem algum bilhete, algum aviso de que nessa unidade vai ter aí as equipes de saúde para então fazer a imunização. De qualquer forma, nós temos aí os números da vacinação na cidade de Campinas. A gente lembra que você deve acessar o site da prefeitura do seu município. Lá deve ter um link da vacinação. E Campinas tem um site próprio, que é o vacina.campinas.sp.gov.br. E de acordo com o último boletim emitido pela prefeitura, nós temos aqui na cidade 1.057.386 pessoas já imunizadas com uma dose. Desses, 941.924 pessoas já tomaram as duas doses ou aquela dose única da Janssen. E já temos também 495.575 moradores da cidade que tomaram a dose adicional. Olha, eu não sei como agendar, não sei como fazer. Entre lá. Vacina.campinas.sp.gov.br. E nesse site é possível agendar para você adulto, mamãe, papai, vovô e vovó, enfim. E para os pequenos também de 5 a 11 anos. Então, lembrando a importância da vacinação, principalmente nesse momento de volta às aulas, né? Para proteger todos os nossos pequenos. Mina, a gente falou aí um pouquinho sobre saúde. Mudar um pouco de assunto também? Porque tem interdição ali, trecho da vaginal da Dom Lop e vai ser interditado. Isso, olha, já começou hoje. Vai hoje e amanhã ali na região do Jardim Satélite Íris. Então, é um trecho da Avenida John Boy, que é entre as ruas Nadir Dias de Oliveira e Tom de Araújo. O bloqueio, que já começou, vai até às 4h30 da tarde. Após esse horário, a pista é parcialmente liberada e amanhã, às 8h30 da manhã, novamente será bloqueada até às 4h30 da tarde. Agentes de mobilidade urbana da INDEC estão no local para orientar motoristas, pedestres, inclusive quem faz a utilização do ponto de ônibus que fica ali nessa região, também tem a orientação. Você também pode ligar no 118 do Fale Conosco, da INDEC, para saber, olha, para onde foi o ponto de ônibus, ou então baixar o aplicativo INDEC disponível para download ali na sua loja de aplicativos do seu Android ou também do seu iPhone. Luina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação, né? Porque tem bolsa de estudo disponível aí para criança, mas não é uma bolsa de estudo qualquer, não? Envolve arte? É, um projeto que foi lançado em fevereiro pela Prefeitura de Campinas, pela Secretaria de Cultura, e deu tão certo que eles estão ampliando. Olha, a gente está falando do projeto Verão Cultural 2022, que é uma contrapartida da Lei Aldir Blanc. Ele foi lançado no começo do mês, ofereceu 85 bolsas e agora tem mais 16 vagas. E os cursos são para criança, olha, canto, dança, teatro para crianças de 8 a 12 anos, e um mini curso de teatro musical com 30 vagas para os adolescentes a partir de 14 anos. Então, nós temos, de 8 a 12 anos, 6 bolsas de estudo para canto jazz musical sapateado por um período de 4 meses, que vai acontecer lá no Estúdio Broadway, em Barão Geraldo. Aparece aí, olha, Avenida Santo Isabel 678. Você pode fazer a inscrição pelo WhatsApp lá do Instituto, que é o 19 98 301 1541. Vou repetir, 19 98 301 1541. A gente também tem bolsas lá no Instituto de Artes Luana Lopes, que fica em Sousas. Lá são quatro bolsas, duas para cada curso de teatro e teatro musical. Fica na Rua dos Expedicionários, número 400, no Distrito de Sousas, e as inscrições também acontecem pelo WhatsApp. Anote aí, 19 21 21 58 22. 21 21 58 22. Já lá em Barão Geraldo, mas agora no Craft Ballet, a gente tem seis bolsas de estudo para jazz infantil, jazz adulto iniciante, balé adulto iniciante, pelo período de quatro meses. No caso do infantil, de seis a doze anos, para adulto já é considerado a partir de quinze anos. Então, a gente tem aí na Rua Maria Tereza Dias da Silva, 288, no Distrito de Barão Geraldo, e ainda mais uma atividade, que é esse mini curso de teatro musical, voltado para os adolescentes a partir de 14 anos, que acontecem no Taquarau, na Rua Doutor Carlos Mendes de Paula, 601. São 30 vagas no Espaço Paiol das Artes e Cultura. Nesse caso, a inscrição é lá no site do Paiol das Artes, que eu vou agora dar o endereço, hein? www.paiolarteculturatudujunto.com Lá vai ter atividades extras, você entra no link e faz a inscrição. Deu vontade totalmente de fazer, né, Minna? Acompanhar os pequenos e fazer junto. É verdade, os pequenos vão em uma atividade e nós adultos em outra, né? Essa aí, uma bela oportunidade para poder fazer, né? Vamos mudar, então, de assunto? A gente já contou um pouquinho sobre saúde, mudança no trânsito, oportunidade aí de bolsa para fazer alguma atividade artística. Agora a gente vai, então, falar um pouquinho do que está acontecendo aqui na Câmara, né? A gente vai, então, falar um pouquinho sobre saúde, mudança no trânsito, 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 mudança no trânsito. A gente vai, então, falar um pouquinho sobre saúde, mudança no trânsito, 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 mudança no trânsito. A gente vai, então, falar um pouquinho sobre saúde, mudança no trânsito, mudança no trânsito.